Por que? O mais bom, vim! Esse coquetão se ligou ali embaixo, sai do que agora não! Só escondeu o espelho, porra! Ah, mas... Ó o cara, véi! Ó o cara, mano! Rapaz que so... Ó, ó o filme... Ó a estrada... Ó a estrada... Ô, tome na bicicleta, vai pisar lando, hein! Ó a estrada... É... Ô, louco, véi! Ó o macho... Vai cagando, ó! Ô, vou colocar... Vai... Descobre sets... Preço do praxe... Baixa cola... Drone Pesca... A baia da cibada Eu vou ficar Eu nem falei Eu nem senti na táfia de uma deca pro noceão Pergonha pra mim Ó! Meca a boca aí! Peguei... Mãe! Câmara o música do dinheiro Deu só no baia Um tetapra de... Eu também, ó Não, meca minha, ó Vem, você vai ver? Vocês vão comer poeira agora. Vem pelo outro lado. Vem pelo outro lado. Vem pelo outro lado. Olha os moleques comendo poeira aí, ó. Nossa, outro caminhão, velho. Viva Iguaçu. Volta aqui, vem cá. Viva Iguaçu. Manda. Ô, Lô, com a frota de caminhão, rapaz. Pega aí. Nossa, eles jogam poeira do caralho, hein? Ó a racha de caminhão, ó. Ó o racha de caminhão. Ó, já viu que o primeiro tá na frente, né? A racha acabou agora. Ralei dos caminhões. Ralei dos caminhões. Agora. É, ralei de eu agora. Ainda no meio da terra aí, ó. Ralei com o tênis, velho. Ralei com o tênis. Coisas esotéricas e os amantes Mas não isto dizendo que eu me peço Seu nato em novo de agro a hoje E amanhe o minuto, se amava, que amava E não existe? É isso! É isso aqui na mão, né? Tem que lê tudo novo... É um homem vim, vim... É chato, é chato... É chato... É chato... É chato… Coraprão... A minha fila vem com essa filada Eu queria mudar, eu queria mudar Matando todos os dias a aula e no fim me repetindo Fudeu A diretora passava, eu te amo Diretora empurrada de pé Olha a revolta do moleque que eu pegou Se jogou nas ondas da maldade, agora é tarde que o seu castelo desabou DJ Alex Galdino Fazendo os gols Não basta ser bom Tem que ser Alex para ti Falou fodido aí É o fodidão É só pra diretoria que ele vai Não tem outro lugar É o mais fodido É o mais fodido, é o que o cara mais forte lá Ele diz que a coelha dele está entrando no meio do rei Olha o outro lá que ele está entrando no rei Estou me esperando Olha o gago Olha o gago Carro socado, braço de fora A vida chora Mano chora, você fala que não Você só me queita em bobo Nas passos gigantes para dar aula de genópolis É um prazer, cheiro É a minha artesia E a segunda casa é a minha academia Mano chora, eu fudido Obrigada, estrol No coltão de prata, bilhete a flor do sol É a segunda É tempo de manhã Ah, mas sim Tá arragando, agora a mina honra Pouco o tempo atrás é atacado, alguém dá na bola Agora eu tô jogando, carro bateu no sol É a escola lá dentro Ah, que me matou Escolha na casa do careque Não é que em ela que não, mano Mano, não é que em ela que não, rapai Onde ele tá aqui, velho? Não é pingueira aqui, não É pingueira aqui, não É pingueira aqui, sim Pingueira aqui o caralho que é, velho, não é não Eu achei que é Também as casinhas, ó As casinhas, ó, caralho, não é que não As casinhas que conhecem Ó, casinha fica pra cá Que eu dou aqui em cima da estrada, rapai Beleza Então vamos lá, ó Na casa aqui não é pingueira Então vamos lá, ó Tá tirando Eu sou, eu sou, eu sou o carro lá, velho Olha os cafezeiros aqui, ó As cafeínas aqui, ó As cafeínas aqui, ó Eu não fui a caçar no curto Ó, o cara é, que eu tô, eu não, o que? Você não caçou no curto? Aham Fica no chão, sabe, não, 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 não Ó, ó, pé é um troco ali, é um troco ali, é um troco ali, é um troco ali, vamos ver, então Vem que assim, parece que se é, velho, vamos ver É pra caralho, eu vou ver, tá caralho Eu sou, eu sou, eu sou Vamos ver se que ela é o campo Ó, lá ninguém chama, velho Ó, ninguém chama, velho, tá lá Ó, tomiu o gado, ó Ele, ele, ele partiu, se não se houvesse, ele que corre aí, rapaz Vem que tá com medo, né? Hãã, mais que isso Ó, tá caralho, mano, depois pra lá Ele tá reto, ó, ó, ó Ó, velho, galera, do caralho Ó, o cachinho de chá, vai pra ele Ó, volta pra ele, ó Ó Eu, você também Vai buscar ele lá, ó Vai rapidão pra ele, a gente chega logo Ó, pega aqui, ó, como é que tem pilha, hein Ai, fedido Chega hoje Ó, ó Filma de hoje, por último O céu Ó Aqui ficou mais um dia